A atividade do dia do estudante de hoje foi mais calma que nos dias anteriores. Eu achei maravilhosa, completamente me relaxou e eu acho que deveria sim ter sempre, porque é muito bom isso para todo mundo. Hoje não teve apresentação musical. O dia começou com orientações de mindfulness, ou atenção plena, que é um tipo de meditação que surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos. Durante alguns minutos, o desafio estava em conseguir se concentrar no meio de todo esse pessoal. Mas a concentração se conquista aos poucos, com bastante disciplina e compromisso. Já existem muitas pesquisas científicas falando não só do mindfulness, mas da meditação que possibilita com que nós tenhamos um rendimento escolar muito maior do que quem não pratica. Mas isso avança dentro das possibilidades do ser humano. Nós temos muito mais compreensão de si mesmo. Nós temos muito mais capacidade de lidar com demandas emocionais, demandas psíquicas. Nós temos na mão uma ferramenta simples, valiosa, para trabalhar com o ser e a sua integridade e a sua disposição integral com o ambiente e com as relações. Quem passou pelo processo de procurar o silêncio interior, ficou com vontade de ter mais momentos assim. Eu acho que eles deviam fazer isso mais vezes, aliás. Pelo menos uma vez por mês tinha que ter uma aula dessas aqui. Eu acho super, super, super importante. Obrigado, gente.